Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI A3 Pro, possivelmente o último celular da UMIDIGI neste ano de 2018. Bem, caso você esteja procurando o vídeo do UMIDIGI A3 sem ser o Pro, eu vou deixar aqui na descrição para você poder dar uma olhada, caso você tenha caído por um acidente nesse vídeo aqui. Mas, vamos lá. O A3 Pro é fabricado pela UMIDIGI e rodo Android 8.1. O link dele, com mais informações e preço atualizado, está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Na questão de tela, nós temos uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1512x720, uma resolução HD. Tecnologia IPS, proteção não foi especificada a nenhum tipo e o PPI 294. Seu processador é o MT6739, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras, a traseira é uma Omnivision OV12870 e a frontal é uma Omnivision OV8856. A traseira possui 12 megapixels, uma Omnivision OV5 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Pois bem, na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 3 GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 667 MHz. Memória interna, 32 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos slot híbrido, ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é a BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS é a GPS GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela UMIDIGI, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em metal e plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores cinza e ouro e um peso de 185 gramas. Seu valor está na casa dos R$ 360, com o link na descrição e também no primeiro comentário. E seus prós são, principalmente seu baixo custo, seu valor baixo. É bem interessante porque, às vezes, você precisa de um celular barato, que não seja péssimo. É uma coisa simples, usar GPS ou outras infinidades que você consegue aplicar a um celular de baixo custo. Mas, enfim, esse se mostra uma boa oportunidade nessa faixa. Ele tem um custo benefício que, digamos, interessante. Ele tem um processador legal, o MT6739. É um quad-core bem simples, tá? Você não espere, uau, muito desempenho. Até porque, eu diria que você consegue rodar alguns jogos com ele, se você mexer nas configurações. Para configurar um jogo de um jeito que não use tantos recursos gráficos e de processamento. Mas, você consegue sim. Suas câmeras, algumas pessoas podem ter um certo, digamos, preconceito com a Omnivision. Mas, é uma boa fabricante. Ela tem bons produtos na carteira dela. E essas câmeras que estão aí no Omnivision 3 Pro, obviamente, elas não são as melhores tops de linha. Porque o celular é barato, ele é feito para ser barato. Mas, ela se atende muito bem. Questão de bateria, para muita gente, pode parecer pouco, 3.300 mAh. Mas, com um processador desse, quad-core apenas, que não tem uma colocagem tão alta, o clock dele não é tão alto. Pode ficar tranquilo, que a bateria vai durar razoavelmente um dia. Vai depender qual é a aplicação que você der ao celular. Porque, enfim, o processador pode ser econômico em idle. Só que, quando você usa muito dele, por exemplo, para rodar um jogo, ele costuma gastar acima da média dos processadores novos. Porque, ele não tinha toda a tecnologia que os processadores de hoje em dia tem para economizar energia. Seu contra ficou que ele não tem proteção na tela. Mas, talvez, para algumas pessoas seja relevante, para outras não seja, eu não vou entrar nesse mérito. Eu só jogo esses pontos para você poder ter uma noção do que você pode encontrar ou não encontrar no Omnivision 3 Pro. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Omnivision 3 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Omnivision 3 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.